Hoje um casal me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de ser com essa dor No fim do arco ir e vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje um casal me fez lembrar eu morrer Daquele tempo bom, tempo do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for Vou te procurar aonde for E acabar de ser com essa dor Estar no fim do arco ir e vai estar Uma estada Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for Eu vou te procurar aonde for E acabar de ser com essa dor Eu vou te procurar aonde for Aonde for Onde for Do nosso amor Do nosso amor